SBT Interior de volta, deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro telespectador. Você comprou o extintor ABC para o seu carro? Lembra, né, que teve aquela determinação do CONTRAN, que depois, recentemente, inclusive, foi derrubada. Parece até pegadinha, né? Muita gente ficou peda vida com isso e levou, sabe o que? Foi o prejuízo para casa. Quando o Conselho Nacional de Trânsito anunciou que o extintor ABC agora é facultativo nos veículos, este dono de distribuidora do produto ficou bastante preocupado. A preocupação é procurar vender esse produto que está aqui em estocado, tem 7 mil peças de extintores aqui. A gente teria que contratar aproximadamente mais de 20 ou 30 funcionários para poder abrangir todo mundo tranquilo, para soltar todos os veículos nossos, para abastecer a região, como já vinha acontecendo. E, de repente, fala isso e os carros estão praticamente parados, não estão viajando. O uso dos novos extintores seria obrigatório a partir do fim do ano passado. A data foi adiada por várias vezes pelo CONTRAN e, dessa vez, passaria a valer a partir de outubro. A determinação foi por conta de um novo componente inserido na fórmula do produto. Foi quando a venda de extintores disparou, faltou o produto no mercado e, quando surgiu a oportunidade, as distribuidoras apostaram no estoque. Nesta aqui, existem mais de 6 mil equipamentos, olha só, ainda na caixa, sem previsão de quando vão sair daqui. O dono do estabelecimento já calculou o prejuízo, aproximadamente 600 mil reais. Estima-se hoje em torno de 25 mil empregos perdidos no Brasil todo, milhões em arrecadação vão ser perdidos também. Dá para devolver? Não, a fábrica não aceita de volta. É prejuízo mesmo. Segundo o CONTRAN, a necessidade dos extintores, por enquanto, só é obrigatória em veículos de transporte de passageiros ou produtos inflamáveis. O uso nos carros de passeio ainda está em discussão. Como a decisão ainda não foi divulgada no diário oficial, os vendedores estão com expectativa de que o produto ainda seja obrigatório. Dá para ter uma segunda reunião, tá, nos próximos dias, entendeu, para definir realmente porque ainda não foi nada em diário oficial, ainda estão em análise. 80% da população já estava com seus extintores comprado, tranquilo, validade para 2020 e, de repente, o CONTRAN fala que os extintores são mais obrigatórios. Então, pegou o fabricante, o distribuidor e o consumidor, afinal, surpresa total. E desrespeito, né? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina o ressarcimento aos motoristas multados por falta de extintor de incêndio ou pelo uso do equipamento vencido neste ano. O projeto deve ser votado pelo Senado e, se aprovado, vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Ainda não há prazo para que isso aconteça.